Agora, sábado e domingo, ela vai estar no DirecTV Music Hall. É. E tem... Ela é maravilhosa. O disco é inteirinho lindo. Quando ela canta... A baiana da Clara, a Clara baiana... Ai, meu... Baiana da Gema. Eu errei toda a letra, mas não tem importância. Ela não erra. Ela canta bem aberto. Você vai ver, Hugo Daniel. Vem aqui, minha Simone! Nossa Senhora! Que luz! Que luz! Que luz! Ai, que lindo! Que lindo! Você tá uma luz! Nossa Senhora! O que você fez? Obrigado. Eu não fiz nada. Você fez. Eu não fiz nada. Que linda. Tá parecendo um spotlight. Olha, parabéns. Gente, olha que coisa. Gente, olha que sofá. Que delícia. Parabéns. Que sofá, hein? Que delícia. Que sofrimento que foi. Foi um sofrimento. Você vai cantar a música baiana da Gema? Eu posso cantar um pedacinho com você. Por que um pedacinho só? Porque foi combinado de eu cantar. É festa, eu canto é festa. Eu canto o que você quiser. Eu queria que você cantasse baiana da Gema. Eles tiraram? Você vai cantar com a orquestra? Não, eu não sei se eles tiraram. Não sei. Ela vai cantar com a orquestra, maestro? Não, tá vendo? Todo mundo se olha e não. Ninguém ensaiou. Obrigada. Olha a fria que ela me bota. O programa ao vivo é assim. Ela quer cantar. Não, se a gente tivesse... Não, se a gente tivesse ensaiado... Meu amor, canta o que você quiser. Porque você é o encanto. É porque o é festa, é uma festa, entendeu? É uma festa. E depois eu canto baiana. E a gente faz o auditório cantar, né? E dia 16, 17, aqui no DirecTV. Maior sucesso. Você tá linda, hein? Você também, viu? Você tá parecendo aquele... Sabe aquele charutinho assim, tá? Charutinho, aquele charutão gordo. Não, imagina. Charutinho tá uma coisinha, né? Não. Não, hoje, essa semana, eu emagreci um pouquinho. Mas eu vou emagrecer mais. Coisinha assim, veninha. Vai lá, canta, charutinha. Ai, ó. Formou. Quando a gente ama, faz qualquer loucura. Só se pensa em cama, se perde a censura. Alma desinveste, é festa, é festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Quando a gente gosta, gosta de anarquia. Anda descomposta, fica mais vadia. Faz o que não presta, é festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Vale tudo na hora da gente amar. E a gente diz coisas que nem ia imaginar. Me lambe, me morde, me arranha, me bate. Ah, isso não tinha que acabar. Quando a gente ama, ri de orelha a orelha. Faz qualquer programa, o que der na telha. Canta até ser festa, é festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Ah, vale tudo na hora da gente amar. E a gente diz coisas que nem ia imaginar. Me lambe, me morde, me arranha, me bate. Ah, isso não tinha que acabar. Quando a gente ama, anda mais de sonha. Vira mulher dama, fica sem vergonha. Traz isso na festa, é festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Quando a gente gosta, claramente assume. E se alguém encosta, morre de ciúme. Paga até sugesto, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. 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 Ah, essa música é barba. Seu CD tá lindo. Eu tinha ido um dia lá pra Tabatinga, Caraguatatuba. Fiquei o dia inteiro ouvindo. Tem umas faixas maravilhosas, aquelas mais românticas. E depois eu me apaixonei pelo Baiana da Gema. Mas eu venho aqui, eu canto. É do Van Lins essa música? Todas as músicas do disco. O CD tá barba. O show vai ser um sucessasso. Tô esperando você. Vocês, vocês, vocês quiserem. Viu, Hortência? Ela vai, ela gosta. Hortência é um espetáculo. Olha que eu ganhei. Menina, é mesmo? É, os salvos. Quem deu pra você? Os meninos aí. As crianças? As criancinhas. Mas é lindo, porque a gente tem aqui uma representante, né? Maravilhosa, que é a Hortência. Quer dizer, eu como uma jogadora medíocre que fui... Assim que você deixou, você foi no meu programa. Semenova, que eu não acho que ela tenha, que ela tenha, que ela possa estar no, 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 no hall da fama, não pode estar junto com você. Porque eu joguei contra a Semenova, não tem a delicadeza, não tem a deslumbrante maleabilidade com a bola que você tem, que é a Paula, que é a Norminha, que é a Maria Helena, entendeu? Mas eu fico muito honrada de ver este Brasil aqui dando certo. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que dá certo. É só investir no esporte, na cultura, investe nas coisas que são boas para o ser humano. Esporte, cultura, habitação, é tão fácil, é só querer. É só eles querem. Se eles quiserem, o Brasil dá certo. Se pensarem no povo, não só deles. Tem que pensar no povo, não podem pensar neles. Não podem pensar só neles. A gente elege as pessoas para lutarem por nós. Obrigada. Vai com Deus. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Maravilha. O CD dela está realmente muito lindo. Bom, você precisa conhecer o New Active da Vitaderm. É um produto para o rosto com um fator de proteção solar 35, que hidrata, nutre a sua...